Você viu há pouco aqui no Repórter Brasil como foi o evento teste da Arena Corinthians, o estádio de Itaquerão, o estádio que vai sediar a abertura da Copa do Mundo. E antes do jogo, um ato contra a exploração sexual infantil reuniu centenas de pessoas junto ao estádio. Segundo os organizadores, cerca de 500 pessoas participaram da manifestação. Adultos e crianças mostravam cartazes contra a exploração infantil. O grupo lançou um manifesto, levante essa bola, fazendo um alerta para o possível aumento da exploração sexual de crianças e adolescentes no país durante a Copa do Mundo. Ontem, dia 18 de maio, foi o dia nacional do combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Apenas de janeiro a abril deste ano, quase 1.700 denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes foram registradas no Brasil pelo Disque 100. O serviço telefônico gratuito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República funciona 24 horas por dia e é o principal canal para denúncias de violações de direitos humanos no país. E sobre isso, eu converso agora com a ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos. Boa noite, ministra. Boa noite, Guilherme. Boa noite, telespectadores. Então, hoje a presidenta Dilma disse que o Brasil está, os aeroportos brasileiros estão preparados para a Copa do Mundo. E o país está preparado também para acabar de vez com esse mal, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, o abuso infantil. Nós estamos preparados, inclusive durante a Copa do Mundo, para enfrentar esse problema. Olha, Guilherme, a presidenta Dilma foi muito categórica que nós façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para fortalecer a rede de proteção. Então, nós temos, como foi citado aí na abertura da reportagem, o Disque 100. Ontem, inclusive, antes de iniciar a partida, lá no Arena Corinthians, nós abrimos com a nossa garota propaganda, que é a Xuxa, a bandeira do Disque 100. Exatamente para divulgar esse que é um dos principais instrumentos, porque a pessoa liga gratuitamente, faz a denúncia. A denúncia é automaticamente encaminhada para a autoridade correspondente, seja conselho tutelar, seja delegacia de polícia, ou seja, para a autoridade mais próxima de onde está ocorrendo aquela violência, aquela exploração ou abuso sexual para qualquer criança e adolescente. Então, esta rede nós estamos, inclusive, reforçando, estamos contratando mais perto de 100 atendentes agora para atuar durante a Copa. Estamos com um aplicativo, algo também muito importante. Para o celular, não é isso? Para o celular. Aí você baixa, né, lá no seu smartphone, no seu iPhone, e você aperta, aparece o símbolo da nossa campanha do Proteja Brasil, que são os três macaquinhos sábios, né? Que é para a gente estar atento, ouvir tudo e denunciar sempre, né? Então, ali, quando você aperta, por georreferenciamento, já localiza aonde você está todos os equipamentos que tem no entorno. O conselho tutelar, a delegacia de polícia, um hospital, se é o caso, né, de levar. E aí você, automaticamente, ao teclar, né, ou você apertar ali o botãozinho, ou você já faz a ligação, ou então o GPS já te leva ao local. Então, é um equipamento, é um dispositivo extremamente importante. Agora, uma outra coisa que foi determinação muito firme da presidenta, e que eu considero um dos principais legados para esta área, né, de proteção, de ampliação da rede, para evitar, né, o abuso, a exploração sexual, a violência sexual contra as nossas crianças e adolescentes, é a agenda de convergência. Vocês fizeram uma reportagem da interação na área policial, né, Polícia Federal, as polícias civis e militares nos estados, as guardas municipais, todos se articulando para ações conjuntas. Na área da criança e do adolescente, população de rua, pessoa com deficiência, pessoa idosa, nós também montamos uma rede de proteção social. Então, hoje nós realizamos a nona reunião, preparando para cada uma das regiões onde vai ocorrer atividades da Copa, né, ou FanFest, ou jogos, a estrutura, plantão de delegacia, plantão de conselho tutelar, pessoas preparadas para, nos dias que antecedem a Copa, fazer trabalho com ambulante, fazer trabalho em hotel, fazer trabalho em restaurante, fazer trabalho em aeroporto, para divulgar esta rede, né, o Disque 100 e o aplicativo. Essa é, certamente, uma medida que depende da articulação de todos os setores, do governo federal, dos municípios, dos estados. Essa articulação está garantida? A colaboração está garantida? Está absolutamente garantida. Nós temos nas 12 cidades-sedes a Secretaria Estadual e a Municipal interligada, mais Ministério Público, mais Poder Judiciário. O Poder Judiciário, por exemplo, não ficará de sobreaviso, ele vai dar plantão, né, juízes especializados na vara, né, de criança e adolescente. Os conselhos tutelares vão estar dando plantão. A rede de proteção, né, os nossos centros de referência, de assistência social, CREAS, CREAS, todos vão estar de plantão. Então, é uma rede muito bem, né, estruturada, articulada. Eu queria agora que a senhora relembrasse. O Disque 100, ele pode ser acessado em qualquer parte do país. Qualquer parte do país. 1-0-0, já recebe, né, o atendente recebe a denúncia. A denúncia é repassada automaticamente para o órgão correspondente que cuida daquele tipo de denúncia, daquele tipo de violação que está sendo, é também, a pessoa não precisa se identificar, né, o que facilita muito. E o aplicativo, então, esse daí é fantástico, né, porque você tem na mão, né, tudo que você tem de recurso no entorno para ou telefonar ou ir pessoalmente. E esta estrutura, esta interação, se complementa com um trabalho que também, por ordem da presidenta, nós estamos realizando. Já vai completar dois anos que nós estamos equipando os conselhos tutelares com veículo novo, com computador, com impressora, com equipamentos para, né, acolher e ter um atendimento digno para as pessoas que procuram os conselhos tutelares. Treinamento para os conselheiros tutelares. Foram mais de 45 mil conselheiros até agora que passaram nos cursos, né, de capacitação. Tá certo. Muito obrigado a senhora. Eu conversei com a ministra Ideli Salvat, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Boa noite, obrigada. Boa noite.